Pois bem, queridos amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana estamos com a temática, com a série especial, o DNA da Salvação. Entendendo um pouquinho mais a respeito desse assunto, entendendo como Deus nos salva, na prática, o que significa ser salvo e como que é a obra de Deus no coração daquele que se entrega ao Senhor Jesus. Hoje vamos dar mais um passo na compreensão desse assunto. Antes, porém, de abrirmos a Bíblia, quero fazer dois convites para você. O primeiro deles é para hoje à noite. Hoje é quarta-feira, é dia de estudarmos as profecias de Daniel lá na Igreja Adventista do bairro Perequê. Então você que mora aí no bairro Perequê ou nos bairros vizinhos aí na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina, hoje, oito da noite, eu estarei na Rua Olinda Peixoto, número 611. Rua Olinda Peixoto, 611, para estudarmos um pouquinho mais das profecias de Daniel. E você que mora na cidade de Porto Belo, ou desculpa, em Tubarão, é no domingo que a gente se encontra aí para estudar a Bíblia. Todos os domingos, às oito da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. A nossa igreja fica na Rua Luiz Martins Colasso, 570. Domingo que vem, às oito da noite, estaremos juntos lá para estudarmos a Bíblia. E você é o nosso convidado. Fica aí o convite e o apelo para você participar com a gente, tá bom? Então, pegou a sua Bíblia já? A minha já está aqui e nós vamos hoje avançar um pouquinho mais sobre essa temática, o DNA da salvação. Qual é o tema de hoje? O nosso terceiro tema da série chama-se Santificação. E você vai entender um pouquinho melhor o porquê da escolha desse tema. Antes, porém, de avançarmos, se você puder orar comigo, nós vamos orar agora pedindo uma bênção do Senhor para o estudo da Palavra de Deus. Ora comigo? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos. O privilégio de poder estudá-la. O privilégio de morarmos num país que goza de liberdade religiosa. Por isso, Pai, suplicamos a Tua companhia em mais um estudo. Que o Teu bom e santo Espírito esteja ao nosso lado e nos faça compreender as verdades da Tua Palavra. Que ele estar com cada amigo, com cada amiga que ora comigo nesse instante. Que as ricas bênçãos dos céus alcance também a todos eles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos hoje estudar um pouquinho sobre a santificação. Por que esse tema? Nós estamos vendo aqui ao longo dessa semana que a salvação, ela se opera em três tempos. Passado, presente e futuro. Salvação no passado, justificação. Salvação no presente, santificação. Salvação no futuro, glorificação. Eu e você precisamos passar por esses três estágios se queremos um dia estar no céu. E amanhã nós veremos o último, que é o da glorificação. E você vai entender que esse estágio da glorificação, ele só acontecerá no futuro. Para ser exato, no dia da volta de Jesus. Mas esse é um tema guardado para amanhã. Hoje vamos falar sobre santificação, que tem a ver com salvação no presente. Bom, o que significa ser santo? Talvez quando você ouve a palavra santo, a sua mente logo se remonta a Pedro, Paulo, aos santos homens que caminharam ao lado de Jesus. Ou talvez você pense em figuras mais recentes, como Madre Teresa de Calcutá, conhecida como a Santa Mulher de Deus. Mas o que essas pessoas possuíam que são consideradas pessoas santas? O que de fato é ser santo à luz da Bíblia? Primeiro, Deus deseja que todos nós sejamos santos. Olha, Jesus Cristo em sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, ele orou em prol da santificação dos seus discípulos. Ele disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Cristo orou para que os discípulos fossem santificados. Mas como alguém pode ser santificado? Jesus disse, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados quando vivemos a verdade ensinada. É por isso que Davi, ao falar sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras Sagradas, ele declarou, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se guardamos a palavra de Deus no coração, nós não pecamos contra Deus. Por quê? Porque a palavra nos santifica. Na prática, conhecer a palavra é a oportunidade para viver de acordo com a mesma. Ser santificado pela palavra significa ser abençoado pelos ensinos da palavra. Então, quando eu aprendo o que é certo e o que é errado, eu posso pautar a minha vida pela vontade de Deus e não pela minha. Essa é a grande questão da salvação. Então, se eu estou sendo salvo nesse processo de santificação, eu devo ser santificado pela palavra. E como eu posso ser santificado? Quando eu vivo o que a palavra ensina. Porque a palavra me mostra o que é certo e o que é errado. E qual é o caminho que eu devo seguir. Um outro detalhe interessante é o que Paulo menciona em Romanos 1, 7. Paulo diz assim, A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Entendeu o que Paulo está dizendo? Paulo está escrevendo uma carta para os cristãos que moravam na cidade de Roma. E ele está dizendo que todos eles foram chamados para ser santos. Na realidade, Paulo fez isso com várias cartas que ele escreveu. Se nós olharmos para a carta de Paulo aos filipenses, ele também começa assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora, Paulo, nesse texto, está chamando de santos aqueles crentes que viviam na cidade de Filipos. Santo não é alguém que está lá no céu, à direita de Deus, de um ser humano que foi para lá e pode fazer algo por nós. Santo não é alguém que já viveu aqui, como os apóstolos, e que foram levados para os céus. Não. Aliás, a Bíblia não ensina que apóstolo nenhum foi levado para o céu. Eles estão mortos aguardando a ressurreição. Santo é aquele que foi separado por Deus, aquele que aceitou o chamado de Deus para ser separado do mundo. Na realidade, quando a gente olha o significado da palavra santo, em sua etimologia bíblica, é aquilo que é sagrado ou separado do comum. E quando aplicado a seres humanos, não significa estado ou condição de impecabilidade. É um termo usado para se referir àquilo que foi separado para um propósito sagrado. No Novo Testamento, pode ser uma referência aos cristãos que foram separados do mundo para viverem para Cristo. Então, o melhor sinônimo para a palavra santo é separado. Nós estamos no mundo, mas fomos separados das pessoas que estão no mundo para servirmos a Jesus, para andarmos de acordo com aquilo que ele ensina em sua palavra. Se nós fazemos isso, então nós somos os santos. Paulo está chamando os membros da igreja, tanto de Roma quanto de Filipos, de santos. Por quê? Porque eles foram separados do mundo para o serviço ao Senhor. Um outro verso que nos ajuda aparece em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. O apóstolo Paulo ensina assim, Então, Paulo está dizendo aqui que a vontade do Senhor é a nossa santificação. E ele dá um detalhe, né? Essa santificação tem a ver com separar-se das imoralidades sexuais. Já nos dias de Paulo, havia aí uma grande propensão da sociedade para o sexo livre. E você percebe como está acontecendo a mesma coisa hoje. Onde se prega claramente o sexo livre, o sexo pré-marital, o sexo entre desconhecidos. Ou seja, esse é o pecado da imoralidade. Aí Paulo vem e diz assim, foge dessas coisas, porque Deus deseja que vocês sejam santos. Deus deseja a santificação de vocês. A santificação não é apenas um desejo de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, vai além, ensinando o seguinte. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 está colocando a santificação como uma questão sine qua non de ser salvo. Quem não passar por esse processo de santificação, não verá o Senhor. Então, se eu estou falando para alguém que tem interesse em ir para o céu, você tem que compreender bem esse assunto da santificação. E você tem que buscar santificar-se. Para ajudar, eu quero revisitar a questão dos tempos verbais da salvação de uma pessoa, que é a essência do que estamos estudando aqui essa semana. Nós já falamos sobre salvação no passado como justificação, salvação no presente como santificação, e salvação no futuro como glorificação. E eu queria ler alguns textos com vocês que vão nos ajudar. Primeiro, Tito 3, verso 5, fala a respeito de nossa salvação no passado, quando nós fomos justificados. Assim diz a carta de Paulo a Tito, Você percebe que o tempo verbal aqui está no passado? Ele nos salvou. E como nós fomos salvos? Pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós passamos por uma conversão, e nós recebemos o perdão dos pecados, nós fomos justificados. E isso tem a ver com salvação no passado, conforme estudamos ontem. Agora, essa salvação que eu aceitei quando eu fui justificado, ela é dinâmica, ela continua no meu dia a dia. E o que acontece agora quando eu falo de salvação no presente? Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 18, escreveu assim, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o tempo está no presente, poder de Deus. Então, eu fui salvo quando fui justificado, e eu estou sendo salvo no meu processo de santificação. Então, santificação tem a ver com salvação no presente. Deus me justificou para que eu andasse no caminho da santificação, buscasse a santidade. E a santidade tem a ver com uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Um outro aspecto interessante desse assunto, nós iremos ver amanhã a salvação no futuro, que tem a ver com a glorificação. E é Paulo quem escreveu em Romano 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos. Agora o tempo verbal está no futuro. Nós fomos justificados no passado, seremos glorificados no futuro. A salvação futura tem a ver com glorificação. E esse será o tema de amanhã. É por isso que nós estamos definindo salvação em três tempos, passado, presente e futuro. Agora, quando estudamos ontem a justificação, nós aprendemos que quando o cristão é justificado, ele é salvo, ele é liberto da penalidade do pecado. E qual é a penalidade do pecado? A morte. E nós não precisamos mais morrer, porque alguém morreu em nosso lugar. Agora, no presente, a minha salvação, ela opera através da santificação. E na santificação, o cristão é salvo do poder do pecado. Então, se na primeira fase eu fui liberto da condenação, agora eu sou liberto do poder. Por quê? Porque o diabo não mais tem poder sobre aquele que aceitou a Cristo. Agora, a minha vida está pautada pela palavra, pela vontade de Deus. E aquilo que é a vontade de Deus, se tornará o meu modo de viver, o meu procedimento, o meu estilo de vida. Assim, nós entendemos que a salvação, no presente, tem a ver com santificação. Por isso, entender esse assunto é fundamental para compreender como Deus salvo. Dê mais uma olhadinha no único texto da palavra de Deus aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo escreveu, O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma tricotomia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou sobre espírito, falou sobre alma e falou sobre corpo. Essas expressões, no contexto moderno, às vezes têm uma conotação muito diferente daquilo que a Bíblia apresenta. O que significam essas três dimensões da vida humana? O apóstolo Paulo não está dizendo que nós temos uma alma dentro do corpo e que na morte ela sai, separa-se, se reencarna. Nada disso. Esse é o conceito popular, mas não é o conceito bíblico. O que Paulo está simplesmente fazendo aqui, ele está simplesmente mencionando três aspectos da vida humana. O aspecto físico, mental e o aspecto espiritual. O aspecto físico tem a ver com o nosso corpo. Isso é o físico. O aspecto mental tem a ver com a nossa mente, com a nossa capacidade de lógica, de raciocínio, de aprendizado. E quando Paulo fala espírito, isso tem a ver com a nossa capacidade de se relacionar com Deus. O fato de sermos seres espirituais. Agora, essas três dimensões do ser humano, elas não vivem de forma independente umas das outras. Elas só podem coexistir. Não dá para você ter um espírito independente do corpo nem uma mente independente da alma. Não existe isso. Então, o que nós temos que entender é que Paulo está pregando sobre três dimensões do ser humano, mas ele não está desassociando uma da outra e nem colocando uma como independente da outra. Pelo contrário, elas só podem existir unidas. Assim como nós somos uma alma e não temos uma alma. Elas devem estar unidas. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Interessante que Paulo vai fazer aqui um apelo, uma exortação. E ele vai usar uma linguagem do santuário lá do Antigo Testamento. Paulo está em mente, ou tendo em mente, as questões do santuário e dos sacrifícios. E agora Paulo diz, se no passado, no santuário, os animais eram levados para ser sacrificados, eu rogo vocês, que vocês agora se apresentem como um sacrifício vivo a Deus. Vocês não vão tirar a vida, vocês não vão matar ninguém, mas vocês vão se apresentar como um sacrifício vivo. Vocês vão se oferecer diante do altar do Senhor. E o que é esse oferecimento? Ele diz que é o culto racional. É a capacidade de lógica, de raciocínio, de inteligência. É adorar a Deus de forma inteligente, de forma serena, sensata. Isso tem a ver com o culto racional. E Paulo continua, E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. não vivam conforme os padrões deste mundo. Esse é o apelo do apóstolo Paulo. A pessoa que foi justificada quando aceitou a Cristo, ela agora vai andar num caminho de santidade. Ela vai viver a sua santificação. E o que significa viver essa santificação? Significa que ele não vai se conformar com os padrões que o mundo oferece. Significa que os seus valores não são os valores que o mundo prega. Significa que o seu procedimento, a sua ética, não é aquilo que se presencia no mundo normal. Ele está num caminho de santificação. A cada dia ele está se separando do mundo para servir melhor o Senhor. Então percebam como a palavra de Deus nos ajuda. É por isso que Pedro escreveu Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ou seja, cresçam na graça. Crescer em graça significa o desenvolvimento da vida espiritual. Significa uma vida de santidade. Assim, nós podemos concluir que na volta de Jesus, cada salvo vai estar num grau de santidade. E quando Jesus voltar, haverá tantos graus de santificação quanto o número dos salvos. Você não pode desejar que uma pessoa que aceitou a Cristo há um mês atrás tenha a mesma maturidade espiritual que você, que já está há 10, 20, 30 anos no caminho do Senhor. Então, quando Cristo voltar, ele vai encontrar pessoas em diferentes estágios de progressão na sua vida de santidade. E o que determina se uma pessoa será salva ou não, não é se ele atingiu o último degrau da escada, mas se ele está vivendo de acordo com toda a luz que ele recebeu. Muitas vezes, quando olhamos para esse ideal de Deus, nós olhamos um gráfico da vida espiritual nessas informações, nesta sentença. Alguém que foi justificado por Cristo e está agora constantemente crescendo em graça. Não é esse um belo gráfico? Todavia, não é esta a realidade do cristão. Eu vou mostrar para você agora qual é a realidade do cristão. Essa aqui, essa é a realidade do cristão. Ele tem altos e baixos em sua vida, mas você perceba que ele sempre está em uma escala ascendente. Eu e você podemos ter percalços, podemos passar por problemas, podemos ter altos e baixos na vida, mas nós devemos estar em uma escala ascendente. É esse tipo de maturidade espiritual que Deus espera de todos nós. Não alguém que já chegou no topo, mas alguém que busca cada dia ser mais leal ao Senhor, mais dedicado às coisas dele. E qual é o segredo para tudo isso? Ah, Cristo contou em João capítulo 15 uma parábola que fala com detalhes a respeito desse segredo. Jesus declarou que ele é a videira verdadeira e nós somos os ambos. E lá no versículo 7 Jesus disse se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Qual é o segredo da santificação? É permanecer no Senhor Jesus. Se nós permanecemos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós daremos muito fruto. Permanecer em Jesus significa buscar contato diário com ele, entreter comunhão, orar a ele. Agora, a palavra dele permanecer em nós significa contato diário com a Bíblia. Não apenas para aprender o que ela ensina, mas para vivermos os seus ensinos. O que falta hoje no mundo religioso muitas vezes é coerência. Coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós praticamos. A vida de santidade exige de todos nós o abandono de muitas coisas que talvez não gostaríamos de abandonar. A vida de santidade exige de nós uma caminhada nas pegadas que Jesus deixou para nós. aliás, santidade é crescer em relacionamento com Cristo, cada vez mais próximo dEle, Ele como nosso exemplo. Agora, muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E quando isso acontece, há estagnação na vida espiritual. Para que não haja essa estagnação, nós precisamos continuar a caminhada de santificação. Este ou isto é a salvação no presente. Então, quando eu estou caminhando ao lado de Jesus diariamente, quando eu faço de Cristo primeiro em minha vida, quando eu estou lendo a palavra todos os dias, quando eu estou vivendo o que a palavra ensina, aí sim está acontecendo em meu coração uma experiência de santidade. Jesus não tira de ninguém do pecado para deixá-lo voltar para lá. Jesus nos tira do pecado para uma vida de crescimento, amadurecimento espiritual. Esta maturação espiritual, esse processo de santificação é o que finalmente nos preparará para o terceiro e último ato da salvação que será a glorificação. mas esse é o tema que amanhã nós vamos estudar. Por hoje, entendam uma coisa, o segredo da santificação é permanecer em Cristo como ele disse em João 15 e a palavra dele permanecer em nós. O salmista Davi orou, guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Só há um remédio para se viver longe do pecado, estar conectado à videira que é Jesus Cristo. Sim, querido amigo, sim, querida amiga. Esta caminhada de santificação ao lado de Jesus é o que Deus espera de todos nós. Por isso, abra o seu coração mais uma vez, permita que o Espírito Santo venha sobre você, te convença do pecado, da justiça e do juízo e te coloque no caminho da santidade. Lembre-se, sem a santidade, ninguém verá ao Senhor. É por isso que diariamente nós devemos estar nos sujeitando à vontade de Deus para que Ele nos guie como Ele desejar até o dia da sua volta, quando então seremos libertos completamente do pecado. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo desafio que o Senhor coloca hoje diante de nós, o caminho da santidade. Nos ajuda, Pai, a vivermos na Tua presença, a gastarmos tempo todos os dias lendo a Bíblia e orando, e que dessa forma, conectados à videira, nós venhamos a produzir os frutos que o Senhor tanto deseja. Dá-nos um dia feliz em Tua companhia, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.